Música Ganhe massa muscular magra com o Isolate 100% Whey da Probiótica, produzida com uma fórmula exclusiva de proteína do soro do leite isolada, que alcança 95% da proteína pura e ainda é isenta de lactose. Isolate 100% Whey fornece 55 gramas de proteínas por dose, além de ser uma excelente fonte de BCAAs e ser enriquecida com cromo, magnésio e zinco, e um complexo de vitaminas que auxiliam no crescimento e no desenvolvimento da massa muscular magra, melhoram a definição muscular e ajudam na recuperação dos músculos. Pare de perder tempo e fique grande com o Isolate 100% Whey da Probiótica. Acesse saúdeja.com.br e compre a sua.